E o que falam sobre ele, como eu posso viver ele a partir do olhar de outras pessoas que compreendem a importância no processo histórico da nossa democracia, é lindo e me orgulha imensamente. Além disso, eu pude conviver com ele como pessoa. O Fernando era um cara de um coração incrível, né, e que depois é que eu descobri que ele fazia isso com muita gente. Ele fazia a gente se sentir o único com a atenção que ele dava. Algumas vezes ele me ligou quando havia a possibilidade de um ensaio de entrar na vida pública. Num segundo momento em que chega a hora, né, isso é um sentimento, é um sentimento e um contexto. E eu perguntar sobre isso, será que eu estou pronta, será que é esse o momento? Ele me ligou pra mim e disse assim, como é que você se vê daqui a 10 anos? Você se viu onde você está agora? E eu imediatamente, não, eu posso fazer mais. Eu posso disputar o mandato. Eu posso utilizar essa energia que eu tenho, a capacidade minha de trabalho, pra, dentro de um mandato, fazer com mais instrumentos, com mais largueza, com mais possibilidades, fazer política, política pública. E ele participou de tudo isso. Sempre falava com ele todos os dias. E é incrível como a presença dele ainda é enorme na minha vida. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto